Fala aí pessoal, o que tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo pro canal galera, Fortnite no Playstation 4, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês me apoiarem como criador, eu sei que já tá acabando esse evento que é o que tá proporcionando aí pra galera ajudar, o pessoal que faz conteúdo, mas se você quiser me ajudar é só colocar o meu nome ó, que tá em cima aqui da facecam, Bruno Matsuguma, lá na loja. Vai me deixar muito feliz saber que vocês tão me apoiando lá, e vamos cair aqui em parraíze né, comecei falante, e acabou que eu não tô vendo é nada, só vi a doze azul. O cara não pousou aqui agora? Ih, tem um mano aqui ó, qual foi escondidinho? Aí deu ruim, aí a gente vai embora. Corre Bruno. 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 Que tinha morrido Opa, 100% agora Aí é like demais Deixa o like no vídeo aí, cara Pô, pegamos o Gloopones da alegria Não é possível que você ainda não dê esse gostei Ó, tamo com um lootzinho maravilha Vou pegar o material rápido E aí a gente mete o pé Hoje as partidas foram meio Difíceis, assim Essa aqui tá parecendo que vai dar bom Mas aí me deu um desconto também Porque a partida após final de semana Vocês sabem que a mira fica prejudicada Aquelas leves sequelas Modo Fabio Assunção? Não, também não é pra tanto Bora Ai E aí, vamos pra via do varejo Ou fontes salgadas? Acho que vou pra via do varejo Deve tá rolando alguma festinha aqui Não é possível Eu vi tiro Eu vi tiro, eu vi tiro Vambora Eu vi tiro pra lá Queria pegar aquela pistola ali Pra dar uma brincada Mas aí eu ia ter que largar o escudão Onde é que foi esse tiro que eu escutei? Acho que foi pra lá Acho que foi pra lá Pro N.O. Queria pegar a galera que tava fazendo barulho aqui Mas não escutei mais nada Acho que foi ali Vamos ali dar uma olhadinha É, o furdo de um C foi aqui Foi agora O cara tá mudíssimo O cara tá mudíssimo E tem alguém de Barrett aqui Acho que foi o cara Ó Sabia que tinha gente ali, cara Não sou louco Quer dizer, é só um pouco Mas Sabia que tinha gente Estelando algum bagulho Vamos lá Cai Matei de queda Que loucura Esse cara devia estar na alma do Batman Oh yeah Aí eu gosto muito Não é pouco não É muito Caraca Vem Ainda tem um vira aí de brinde Que eu vou deixar aí pros crias Depósitos Tem gente lá Tem gente chegando lá Tá lá Tá com ferro, irmão? Tá assim Soltando ferro Sem parar? Ele tomou o HS fatal, moleque Ninguém Reza linda que ninguém Que toma esse HS De sempre tralhalhar Continua vivo Porque tu pode até Não morrer com esse tiro Mas tu fica Totalmente descoordenado Eu pelo menos fico, né? Quando eu tomo uma porrada Dessa de 12 Não tem jeito Entrega os pontos Fala Me mata, irmão Pode levar Leva tudo Armas carregadas Eu ponto pra próxima Tava rolando aquela treta aqui Agora se os caras Tão aqui ou não Não sei Nossa, tá muito esquisito Isso aqui Eu tô sentindo que eu vou tomar uma bala Qualquer segundo Os caras tão mais ali na frente Já, eu acho Ai, 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 ai Cadê, 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 cadê Tomar esse escudão logo aqui Vamos ver os caras brincando Brincando de construir Ai, não Se esse cara virar pra mim Já era O cara só queria usar o jump E não conseguia jeito nenhum Toma, na boca Nossa, esse homem Vai ficar com dor de cabeça Por uma semana Certeza Entendeu nada Faltam dois Faltam dois, time Tão deixando a gente sonhar Olha ali, ó Nossa, passou perto Caraca, o cara aplicou a torreta É nossa chance Ei Hum, não Ai não, Bruno Ai não Dei mole, dei mole Podia ter atiado com mais frieza Frieza no lance Toma Manu 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 19 07 1 Aquele abrace X1 agora, hein, time Não estamos no safe O cara tá ali embaixo já Nossa Nossa, essa bala era pra pegar Tomou fantasma? O cara tomou fantasma O cara tá achando que tá invisível Tu acha que eu não tô te vendo, maninho Toma Pode fugir Agora é minha vez Hum, ferrou Ai, ai, ai Morri Tchau Toma Eu acho que se eu não mato ele nesse tiro Eu morro de queda Ia ser uma loucura Obrigado, senhor Muito obrigado por essa vitória maravilhosa Aquela vitórezinha de qualidade Fique esperto se você gosta de Minecraft Que amanhã vai ter vídeo Iniciando o Projeto Tamar Deixa o like se você não deixou ainda Comenta o que vocês acharam dessa partida E é isso, né Começando essa maninha daquele jeito Maravilhoso É nóis Abreze Até a próxima Tchau Tchau Tchau